Porque aqui o tempo é quente. É, mas tá vendo aí o que que seu esposo fez? Eu sei lá, tô vendo toda noite. Aí, diga alguma coisa com um homem desse. Você tem uma carninha? É muita... é muita... Farinha? Não. Não sei, eu vou ver aí. É muita falta de consciência, não é não? Não é, minha fofa? Hein? Agora minha filha quer conversa, né? Seu macho dormiu. Namorado dormiu, aí agora ela quer se saltar, ó. Vem aqui, olha lá. Ela é namorando. Minha filha fechou a casa, né? Não sei. Pra ela não sair. Porque ela tem possum de entrar e sair, mas ele não tem. Entendeu? Mas ele vai atrás dela, meu amor. Não vai de nada. Rapaz porrada. Vem aqui. É ela que bota pra dentro, que vai de pé. O que é... Caçal doido, né rapaz? Isto eu pegou a mulher do neguinho. Ei, irmã. Esputado e eu? Desputado e eu? O seu neguinho? Rapaz neguinho ainda ele tá... Te considerando aqui, com casca de bala e a merreca. Tu é o casca de bala e a merreca é a tua mulher. Mete a pé, bora entrar pra dentro. Pra cara! Eu já lhe disse pra atender essa porcaria. Pá! Que isso aqui, amor? Parmocê, eu não acredito, não. Um espaço a menos na mesa. Você tem muita infecção. Ah, eu tava achando que você se enganou nessa receita aí, coração. Não fez muita feita, não, viu? As vezes a receita aí tá brava. Não é aquele suco, não, põe. Vou tomar água. Minha água já. Não, mas esse suco tá gostoso? Ah, não. Eu achei ontem. Não gosto, não. Suco carambola. Aí minha filha vai, faz dois litros só pra mim. Sim, você não gosta de suco? Pô, esse final de semana o nome trazia uma carrada de caju. Esqueceu que tirou o som do carro. Cabe coisa ali atrás que nem preste. Se eu quiser ter mais gente, eu acho difícil. Se ele tiver aqui o carro de caju. Como é? Tem de gente? Não. Não, mas só que já vai ter caju, não vai não? Mais a vontade. O caseiro vai estar lá em comandante pra tirar o caju. É mesmo, ele já mandou, né? Pois é. Então, tu dá uma voltinha no Cid, que tem um casaco aí. É, mas eles só trazem caju porque a gente vai buscar. E já vai direto com o baldinho? Se tiver de consciência aí, não vai mandar caseiro lá pra... Eu vou fazer medo daquele caseiro. Deixa eu chegar lá. Olha aí, cara. Deixa eu falar bem baixinho contigo aqui. Eu já morei um ano aqui. Olha, tu não inventa de marcar a tua mulher pra cular, não. Que tem uma visagem aí, mano. Né não? É simbora. Tem uma visagem aí que corre atrás, mete a pena no cara e corre atrás da mulher do cara. Ele prega o cabrigeiro e simbora. E se você for só, meu amigo, é arriscado, ele dá uma carreira e você ganha. Eu quase morria de uma carreira de lá pra cá. Pronto. Entendeu? Principalmente naquele caso, ele tem um dos minhazinhos de periquí. Eu acho que é lá que ele mora. Fazer medo aí. Não, mas depender do... Do nível de amizade dele, né? Tem uns casos, ele quer nós, a gente só fecha. Ah, legal, hein. Você conheceu ele? Eu nunca vi. Não vi, não. Aí eu saí de dar, você tá lá, na mesa. É novo? Uhum. É por isso que eu confundi. Só trabalha velho. Novo. O único novo que trabalhou foi o Evandro. Que ficou lá no meu lugar. Não, rapaz. Seio. 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 O burro de marra, aquelas bananeiras tudinhas, mano. Não é. Ali dava uns cachos tão bonitos de banana, né? Acabaram com o sítio ali. Não é. Desmancharam a casa dos gans. Não tinha necessidade. O buchinho adaptado ali na água. Tem que estar na cabeça assim, fazer de novo. Não vai dar pra fazer não. Tu vê. Carro do ninho de filhote que vai nascer agora. Dos ganchos? É. Esse parque tem que ser maior o meio. É, só fazer ele maior. Mas mesmo no meio, não. Mesmo no meio. A gente tem que fazer outro tanto pra eles, né? Mais. Outro tanto tá certo. Isso é mais barato, talvez. Porque o novinho, se eles não tiverem água, eles vão morrer. Sabia? Porque toda vida que a mãe deles for tomar banho, eles também vão. Pô, vem de criar as coisas e faz mal cantar. No caso, ele não pastora, eles vão afogando. Vixe, então é um negócio que serve pra esse cara, viu? Tá apaixonando os ganchos, porque senão morreu um afogado e pronto, aí recebe as contas. Que é isso aí, amor? Bem, amor. Quer ou não, viu? Não. Qual que tá achando a tua comida mais bonita do que a minha? Será que eu tô virando oião? Tô olhando aqui. É uma farinha. Tá mais, assim, mais apresentada, uma comida assim, chamativa. Manda farinha. O que é, minha galega? Você tá falando? Ai, não. Não é minha galega, não. É meu galego. Meu galego? É ele que conversa assim comigo, mas não é a merreca também que conversa. Sim. Ele que faz bem baixinho, né? Sim. Cadê, meu galego? Quer vir jantar, amor, papai? Quer? Vocês estão de castigo. Bem feito. Vou desobedecer a mãe de vocês. Quais? Sabe lá como é que tá o outro ali na casa do Mino? Deve tá acalmado. Deve tá acalmado. Vem, não é? Não é? Vem, ninguém sabe a minha onde ele botou, né? Hum, hum. O mal de recuilho. Abandonar um filho assim na podre Mestre é demais, né, meu irmão? Mestre é um minhozinho Aí ele Já tem como um dele, né? O pai não é maltratado, né? Porque a criança tu sabe, né? Como é que é esse filho? E aí tu sabe aquele menininho já é aposentado Sabia? Nasceu já, assim que nasceu Com dois e meia, um e meia Tá recebendo dinheiro Tá bom pro pai, né? Ajuda, né? Na criação dele, né? Tratamento Bom e o mesmo tempo não é Porque o bom é o teu filho com saúde Hã? O bom é o teu filho com saúde Não, meu amor, isso aí não existe A minha filha me corrigiu com isso Mas eu tô dizendo que bom Que ele nasceu Quando nasceu Já veio com esse problema E já foi aposentado Porque as autoridades sabiam Que os pais iam precisar Infelizmente é assim Sim, nega Que hora que a gente pode começar A falar do passado Só aquelas coisas boas que eu tava falando com você Minha filha, interesse Não tô falando de outra coisa não Ah, então não vou pensar mais nisso não Vou procurar pensar em outra coisa agora Amanhã só pertence a Deus Já sabe como é que ela faz? Essa carne bem molinha Essa carne aqui? Eu venho aqui Olha aí eu comendo a galinha E nem esqueci da carne É porque Deixa eu ver aqui o que que ela faz Ela Minha filha quer que eu diga? Vou ensinar o que que a mãe faz E quem? Como é que ela faz? Ela Tira uma parte do Do aposento dela E compra uma carne boa De primeira Não compra carne de terceira não Ah Carne de terceira Nós compramos aquela de segunda, meu amor Foi meio dia Vamos comer um bife Dá sim, tá explicado Não, acho que ela pica todinha Aí como ela diz Ela prega Ah, ainda pica Pois eu vou já lhe ensinar Quer que eu cozinhe um dia pra você? Amanhã Eu? Não, amanhã não Amanhã não dá certo A carne já tá aí E aí Dormir acordar o almoço Tá pronto Ó Não, amanhã não dá certo não Tem que ser um dia que eu não abro a oficina Sabia? Então tem que ser um dia que nós amanheçamos os dias Tá entendendo? O dia que eu quero dizer é o meu e o seu, né? Eu vou ter almoço na cama Tá vendo aí, né, gente? Almoço na cama Café da manhã Tá vendo? Com direito a tudo E no almoço Tá vendo aí a promessa? Tá vendo a promessa? Eu vou fazer esse bifezinho aqui Que a minha filha gostou dele Ó a promessa do homem Tô vendo aí, né? Você disse que foi a mãe que fez Só que tudo que a minha mãe faz Ela vai me ensinar um dia, ó Ele não foi igual o outro E virou foi tatu Quem? O Gil É ele, minha filha E virou foi tatu, Gil Quando ele deu um buraco Ele não quis mais nada E a minha mãe me ensinava Neves, neves, neves A mãe, ó Quando eu era menino A mãe ia fazer um Qualquer coisa que ela ia fazer Ó, vem cá Vou torrar um ovo aqui Eu vou lhe ensinar Você não vai ter sua mãe pra sempre, não Aí daí ia olhar Aprendi tudo que eu vejo Eu aprendo Ela disse Eu queria ter dez meninos hirtos Do que um adulto hirtos Do que um adulto hirtos E dá muito trabalho Ah, onde é que eu dou trabalho pra ninguém, meu irmão? Já pensaram que eu dei Só que se enganaram Nunca dei trabalho pra ninguém Chegava o bebê em casa Não era rapaz Ainda morava com a mãe A mãe só sabia o que eu tinha bebido Se eu pedisse pra ela armar minha rede Quando eu tinha cheguei Quando eu tinha cheguei Eu tinha que chegar A mamar do Ela disse Mãe, a mãe minha rede Já sei Meu filho bebeu Eu tô com oi Mas não vou beber mais não Posso deitar e arrumar a minha rede Olha Ô, filho é gostoso, né, Daniel? Não é, não Você já almoçou? Já jatou? Se eu dissesse que não Aí ela deixava descansar Mas menino só ia dormir Quando me acordasse pra não comer Eu já fiquei velho E ela acha que eu sou menina Faz um farofo Vou mandar por isso Tudo é pra mim Vou fazer isso Vou mandar por isso Dê um frango, pô Já olha lá como é que tá o vídeo Minha avó Ah, Maria Imagina como você é longe Minha avó Você jogou teu calçom no chão? Eu, meu amor? Não, é porque meu pé tava meio molhado E ele tá sujo É o que eu trabalhei hoje Eu vou deixar isso aí Eu quero que tem na mão Vou lá, fui Ei, tu sabia que esse negócio Desses sonhos dela Sabe o que é? Ela ir dormir pensando as coisas É, pra me descer Se eu digo pra minha filha Vamos falar do nosso passado bom Das nossas brincadeiras Das nossas avanças Nossas quedas de morto Nossas... Nossas... Aventuras Nossas jogadas de apartamento É, jogadas de apartamento Tá bem mais, é loucura demais Nega tava pra me te ver Lá naquele prédio que eu morava Aí eu raficava nervoso Puxa vida Por que maria que o cachorro não lata Porque se o cachorro lata E a vizinha vem olhar E ela tá barulhendo E eu tô é triste que o cachorro lata E aí Puxa, que o cachorro libre Aí Aí, quando foi um dia eu não descia as carreiras não naquela vez, cara. Por quê? Hã? Por quê? O vizinho do meu apartamento tinha outro apartamento ficava em janela com janela. Aí era um casal só de mulher. Mulher, cara. Aí quando elas estavam brigando, aí uma começava a jogar outro pra fora do apartamento. E aí não foi um dia que eu me viro? Que caiu a gaveta, caiu tudo. Eu tirei meu carro ali e as carreiras... E aí não foi? Eu ia cantar lá e quis saber como é que eu dizia. Mulher jogava prato, viu? Ali fomos bem homenagem. Eu fomos já acabar com meu carrinho. Meu carro também, que eu gosto da prato da menina. Tirou o carro e eu fui acaldei. Pula aí, vai com a cômoda da outra. Eu e agora? Como é que eu tenho? Todo mundo no meio da rua, no espetáculo. E a mulher descendo. E eu atrás fugindo. E a parra, a mulher que fizeram raiva minha. Entendeu? A casa caiu, entendi. Meu Deus. Ia caindo primeiro com o cachorro, foi? Foi. O cachorro quis nos avisar que ia ter que ver, ó. Não faz muito. Vai crescer? É. O nega ali ia ser um Belgrano, viu? Perfeito. E ali, ali naquela rua ia rolar aqui, tanta caça de bala. Lá vem o cachorro. O cachorro voltou pra trás. Aí ela ia subindo, depois o dedo pra trás. Subiu, subiu de novo. É que na emperfície se embora, lá veio a briga. O cabelo pro rosto. O nega agora, como é que desce, eu vou tirar meu cavalo. Mas eu gosto de ficar levando aquelas comédias ali, ó, nega. Mas eu achei uma graçosa ainda pra estar ali. Mas meu carro não amassar meu carro. Amassar o pobre rei. Muito preocupado com o carro. E eu? Como é que eu desço? Peraí, peraí. Sei que não teve jeito não. Foi um filme de confusão e eu descendo lá de cima. Foi no dia que viram as vizinhas. Foi no dia que viram as vizinhas. Foi no dia que viram. Como não lê? É. Eu sei que foi o maior caçorralo aquele dia. Aí, ficou de noite, né? E durante o dia, eu deixei meu carro fora direto. Enquanto tava fazendo a mudança, tava caindo coisa. Tinha que lá que caiu uma coisa. Aí, deixei meu carro, não sei nem. Mais lá pra frente. Aí, fui lá e vem cá. Só chegando gente. Vai lá e vem. Separando a mulher pra não brigar. Tá entendendo? Uma querendo voar no cabelo das outras. E levando as coisas. E levando as coisas. Eu vi, mano. E o carro levando? Eu vi. Não, mãe. Depois que tu saiu. Aí, eu sei que foi lá e vem cá, mano. Salve Tania. Graças a Deus. Agora, eu vou ter um momento de paz. Aí, chegou a hoje. Aí, começou. Aí, blá, blá, blá. Aí, vi que meu carro não tava lá em frente de apartamento. Tava lá nas quebradas. Lá, eu me explicava. Lá, vai lá e vem. Trouxe o carro. Não tem frente de apartamento. Com medo de amassar o teto dele, né? Tinha que acabar de pintar. Aí, comecei. Aí, fui. Comecei a assistir. Eu tava assistindo não sei o quê. Entendendo? Eu tive que aumentar a televisão. O volume da televisão. Aí, lá vai, lá vem. O volume da televisão. Aumentei o volume da televisão. Acho que eu tava assistindo pra cenosa. Se eu não me engano, era um dia de quinta-feira. Diz aí que quando eu me engano, Dasílio faz 걸로.